Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta com o nosso programa. Vamos aqui conversar mais um pouquinho com vocês, mostrar mais um pouco para vocês o que acontece com a nossa agricultura, nossa pecuária, a criação, a plantação, o seu trabalho, a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui o que é preciso para ter uma boa criação de peixes. A importância do trabalho da mulher na geração de renda na propriedade rural. Uma propriedade modelo na criação de bezerras e a tecnologia da irrigação automática. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos então com os assuntos de hoje aqui em nosso programa. Olha, o trabalho da mulher no campo vai além, muito além do que já foi um dia. Hoje ela não fica mais aí só cuidando da casa, ajudando um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Hoje ela tem um papel importante também na geração de renda na propriedade. Na grande maioria das famílias brasileiras, as mulheres vêm ocupando um importante espaço, principalmente na composição da renda. Aqui na comunidade de Maracajú dos Gaúchos, município de Guaíra, não é diferente. Um grupo de mulheres resolveu trabalhar em função da organização do seu grupo e da agroindustrialização dos produtos planificados, com o apoio da extensão rural. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da dona Maria Helene, que faz parte deste grupo. Sempre espera melhora, né? Enquanto prepara um cafezinho, dona Maria nos conta o quanto sua vida mudou nos últimos tempos. Eu acho que eu não ia mais me acostumar, eu ia só ficar assim, me dedicando à casa, né? A gente tem que fazer alguma coisa, uma para ocupar a cabeça também, né? Para a gente esquecer dos problemas que a gente tem, né? E uma que ajuda na despesa da família, né? Além da dona Maria, mais sete mulheres têm o compromisso com o multirão na unidade de produção. Há seis anos, todas se reúnem para o trabalho, duas vezes por semana. São todas pequenas agricultoras, a agricultura familiar é o forte aqui da comunidade, acho que quase que 95% dos agricultores são agricultores familiares e daí havia uma necessidade de produzir um pouco mais para agregar valor e somar um pouco na receita familiar. Então a EMATER começou a organizar esse grupo, formando primeiramente uma associação e depois com recursos do programa Biodiversidade foi possível construir essa casa, que é a casa do agricultor e adquirir também os equipamentos. A união das mulheres resultou na consolidação de uma agroindústria, aproveitando a vocação e a habilidade individual das mulheres na produção de massas e panificados. Tem os produtos que a gente faz para o governo, que é a geleia, o macarrão, a cuca e o pão. E tem os outros produtos individuais que elas fazem, que são as geleias, os doces, a nata, a manteiga, as cuca que fica aqui também, pão de milho, bolachas e é esses. Boa parte dos produtos confeccionados pelo grupo de mulheres de Maracajú dos Gaúchos é destinado a programas governamentais. Uma das exigências deste programa é que a matéria-prima seja oriando da agricultura familiar, neste caso, o trigo. Com trigo de procedência conhecida e boa qualidade, está garantido o padrão final dos panificados e massas. Este é um dos cuidados das mulheres na hora de adquirir a principal matéria-prima. Todos os ingredientes utilizados na agroindústria são produzidos nas propriedades das mulheres, componentes do grupo. As mesmas mãos que moldam o pão confeccionam o artesanato. Aos poucos, outros produtos, como salames, conservas, doces e artesanatos, começaram a ser produzidos. Todos os produtos são comercializados através de programas institucionais, na própria agroindústria, e direto ao consumidor. Com este processo de agroindustrialização, cada mulher pode acrescentar na renda familiar mais de 10 mil reais ao ano. E a renda, nossa, a minha mesmo, a minha prioridade é o central, que é para mim, para sair com os meus filhos, para ir para o país guai. Então, as mulheres hoje, elas têm um papel muito importante dentro da família, porque além de somar na receita, de poderem pagar suas próprias despesas, ajudar na educação dos filhos, isso traz, assim, um sentimento de autoconfiança, um sentimento que a gente há muito não via nessas mulheres agricultoras. Então, eu fico muito feliz, e a Emater, assim, tem esse papel de inserir a mulher no processo produtivo. Está aí, meus amigos, o papel da mulher, a mulher conquistando seu espaço no campo, dando exemplo aí para muito homem no meio rural. Olha, muita gente vê na criação de peixes uma alternativa para diversificar e para aumentar a renda na propriedade. A piscicultura pode mesmo ser uma boa opção de renda, e é, mas para isso o produtor precisa cumprir aí uma porção de exigências. A produção de peixes em viveiros escavados tem aumentado de forma significativa no Paraná. A disponibilidade dos recursos hídricos e o grande número de agricultores familiares que se dedicam a esta atividade fez com que o mercado de peixes se expandisse. Com a família Pantarolo do município de Guamiranga, território centro-sul do Paraná, não foi diferente. Fizeram da piscicultura a principal atividade da propriedade, com um local ideal para a criação de peixes, com uma área bem preservada e disponibilidade de água. A orientação técnica aos produtores que iniciam na atividade de piscicultura é necessária, por se tratar de uma criação que demanda um controle rigoroso no manejo. Com a diminuição dos estoques marítimos de pescado, a produção de peixes em viveiros escavados vem aumentando, principalmente em regiões antes consideradas inaptas à produção, como é o caso aqui no território centro-sul do Paraná, município de Guamiranga. Hoje, produtores produzem em grande escala para os centros consumidores urbanos e também para o turismo rural de pesca. Antes de iniciar a construção de viveiros, o produtor deve procurar assistência técnica para a elaboração do projeto dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelas leis ambientais. Bom, primeiro ele tem que regularizar o terreno dele, a matrícula dele, tem que ter uma matrícula atualizada, tem que ter o SISLEG do imóvel, aí ele vai ter que procurar um técnico habilitado à elaboração de projetos, esse técnico vai emitir uma solicitação junto à agência estadual de águas, vai depois encaminhar ao IAP um projeto técnico, pedido de licença prévia, depois de licença de instalação, depois de licença de operação e depois disso fazer o registro no SEAB para ele poder emitir a guia de transporte animal, a GTA, para ele poder fazer o transporte do animal. Para o produtor José Carlos Pantarolo, do município de Guamiranga, o desejo de trabalhar com a piscicultura vem de longa data. Eu era fanático por peixe, gostava de ver peixe, sempre ia num tanquinho nos vizinhos, aí uma vez eu fui lá e bem na hora da desnova, né, e vi um carduno de peixe muito bonito, assim, me apaixonei para aquilo ali, sabe. Dali comecei a criatividade, fiz um tanquinho na cortadeira, peguei lá, fiz na cortadeira. Ficou tempo, aí eu era mais piazão e me desacorcei, e dei uma seca minha grande, um dia eu fui lá e vi tudo, aquela peixarada, aquela cara parada, por cima da água, tá só um racinho de água, assim, coisa mais linda, assim, sabe. Daí eu me emocionei ali, comecei a aumentar a minha piscicultura, e estamos no jeito que estamos hoje, estamos lidandinhos aí. Na busca de uma alternativa para o aproveitamento da área com baixa aptidão agrícola, mas com boa disponibilidade de água, em conversa com o técnico da EMATER, surgiu a proposta de trabalhar com a piscicultura. Após a elaboração do projeto técnico e liberação dos órgãos ambientais, começaram a construção dos primeiros viveiros. Parte dos recursos foram do PRONAF. A área de 3 hectares, que antes estava sem uso, em 7 anos de trabalho, se tornou altamente produtiva. Hoje são produzidas 400 toneladas de peixe por ano. Aqui o roforto, o carro-chefe nosso é tilapia. Daí tem um pouco de baga, carpa, e uns catfish, né, que nós dizemos, né. Tem uns pintados também, né, para fazer o controle da desova, né. Mas o carro-chefe mesmo é tilapia. Para a criação de peixes, tem que ter muito cuidado com a qualidade da água. Ela interfere diretamente na produtividade. Nas regiões de baixas temperaturas, no período de inverno, os cuidados devem ser redobrados, evitando prejuízos. Justamente. Agora, no inverno, a gente só mantém o nível do tanque. Você não deixa baixar, não tem entrada e nem saída de água. É só a manutenção do tanque. Aquilo que sai por evaporação, você faz a evaporação, ou qualquer outro tipo de forma de perda de água do tanque. Você só faz a manutenção. Se você mexer e colocar a água em excesso agora, ou por algum problema de uma entrada grande de água, você vai ter problema de outrovisação da água, que seria a perda dessa morte das algas e dos plantos, por falta de oxigênio. Então, aí você vai comprometer todo o trabalho de uma safra, de um ano no tanque. Diariamente são realizadas as análises da qualidade da água. O controle da ração tem que ser muito bem feito para que você não tenha prejuízo na criação. Isso, você tem que estar todo dia medindo oxigênio, tá bom oxigênio, trata bem. Tá bom oxigênio, trata pouco. Tem que diminuir a ração. Nesta propriedade, o fornecimento de ração passou por três fases bem distintas, conforme o volume. No início, a forma mais simples, manual com carrinho de mão, como na maioria das propriedades. Com o aumento da produção, a carroça se mostrou muito eficiente. Hoje, são 1.500 kg de ração por dia, e a necessidade de tratar no menor tempo possível, a alternativa foi a distribuição mecânica. A ração deve ser específica para cada espécie, com a disponibilidade de proteína demandada em cada etapa da criação. Como a temperatura está fria, você teria que reduzir a alimentação, porque o peixe, nesse período, ele se alimenta pouco. Então, você trata só o suficiente para ele se manter, manter ele com um peso razoável para passar o inverno. A partir de que volte o aumento da temperatura do ambiente, daí eles vão voltar a comer regularmente e você volta com o trato normal. Antes de instalar o projeto, o produtor fez uma análise dos principais mercados. Exatamente, né? Antes de começar essa piscultura, a gente já foi até de mercado, né? Daí vimos que o mercado é louco de bão e daí comecei a aumentar, então, lhe dandinho. Para não haver surpresas na hora da comercialização, foi investido na compra de um caminhão apropriado para o transporte do peixe. Se o produtor for caprichoso e tirar um quilo de peixe por metro quadrado, ele já, no preço de mercado hoje, ele já tem uma boa rentabilidade. Vou dizer que vale a pena, o cara que tiver interesse, tiver uma área boa, ele pode investir, que eu acho que o futuro do peixe vai ter muito para frente aí, né? O paladino me falou que você anda com dor nas costas porque não tem mais onde guardar dinheiro, é verdade? Aí agora acho que ele passou uma conversinha, né? Pois é, meus amigos, parece fácil, né? Na verdade é fácil, né? Desde que seja tudo legalizado, desde que o produtor siga aí todas as recomendações técnicas direitinho. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, já, já a gente volta e aí você vai ver então a tecnologia, o sistema novo aí, automatizado de irrigação também para a pequena propriedade e uma propriedade modelo na criação de bezerras. A gente volta já, já, aguarde só um instantinho. Muito bem, amigos, já estamos de volta. Vamos então aqui para a segunda parte do nosso programa de hoje. Olha, redes de referência. Você que acompanha o nosso programa, certamente já ouviu falar nisso, né? Uma propriedade onde a extensão rural, a pesquisa, junto com o produtor, montam aí sistemas que servem de modelo para outros produtores. Vamos conhecer hoje uma dessas propriedades e ver como é que funciona um sistema de criação de bezerras. Criadas com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis para a agricultura familiar paranaense, as redes de referência estão presentes em várias regiões do Estado, com as principais atividades econômicas que compõem os sistemas de produção em estudo. O projeto de redes de referência, executado em parcerias entre EMATER e EAPAR, vem procurando buscar as melhores potencialidades das comunidades rurais, buscando implementar novas tecnologias de produção que tragam maior rentabilidade aos agricultores familiares. Aqui no território da Canto Curuguaçu, município de Nova Laranjeiras, a família Nunes há seis anos está participando deste projeto. A dificuldade de gerenciamento da propriedade quase levou a família a abandonar a produção de leite. Nós chegamos à conclusão que o leite não daria mais para nós, que nós estávamos tendo que o Toninho trabalhava fora para pôr dinheiro dentro de casa, porque o leite simplesmente estava cobrindo o custo do leite. E daí nós decidimos em parar de trabalhar com o leite. Daí com a proposta do projeto da EMATER, nós aceitamos o desafio, porque do jeito que estava não dava para continuar. Daí logo em seguida veio o IAPAR e nós começamos o projeto e é onde que veio as mudanças do leite e a gente continuou na atividade. Uma das principais mudanças foi no sistema de gestão da propriedade, onde todas as informações são anotadas, os dados coletados são analisados e em seguida planeja seus próximos passos a serem implementados. E como é que está o teu plano na produção de alimento para as vacas para esse próximo ano? Então, eu tenho que fazer o plantio para silagem, né? Quero fazer três alqueires para a planta inteira e dois alqueires para ver um único. No sistema de produção de leite a pasto, não é necessário se falar da importância de uma forrageira de qualidade. É essencial para uma maior produtividade. Com a disponibilidade de uma boa pastagem, é possível produzir até 14 litros de leite por dia, sem o fornecimento da ração, o que gera uma economia para o produtor rural. É isso mesmo. Uma novilha bem cuidada, bem alimentada, com todos os manejos necessários, traduz numa vaca de bom tamanho e com isso ela tem uma boa produção de leite. Vale destacar o sistema silvipastoril, sistema de sombreamento para os animais e proteção de solo. Agora com árvores já formadas, prontas para o corte, que servirão para a construção das novas instalações na propriedade. A melhoria do plantel seguiu o princípio da administração, a economia, repondo o rebanho com as próprias novilhas da propriedade. Na nossa região, é difícil o agricultor conseguir comprar uma novilha de boa produção. Então, essa fase precisa ser feita na propriedade, criar bem a novilha para ter uma boa vaca, para que o resultado apareça lá na frente. A criação de novilhas para a melhoria do rebanho e ampliação começa com a seleção e inseminação das matrizes, tendo continuidade ao nascimento dos bezeros. A criação de novilhas na propriedade traz algumas vantagens. Conhecendo o plantel, o produtor sabe qual o histórico da matriz, que irá gerar os bezeros. Escolhendo fêmeas com maior potencial produtivo. Pela genética que nós temos, dá para dobrar a produção de leite, desde que a gente faça essa boa criação de novilha, e depois que ela se tornar vaga, ela seja bem cuidada, tanto na parte sanitária, como na parte de manejo. Após o nascimento, o acompanhamento é através dos controles específicos para os animais com aptidão para a produção de leite. Quando o animal está abaixo do peso, é necessário, é avaliado, e melhora a dieta alimentada do animal. Quando está muito acima do peso, todas as informações do plantel são registradas em planilhas, contendo informações de idade, peso, altura. Cada animal deve estar dentro dos gráficos de crescimento desejável. A criação das bezerras é no sistema de casinha, que tem dado melhores resultados. Para isto, a casinha deve ser colocada sobre o gramado, mudando o local uma vez por semana. Com 14 ou 15 meses de idade, a novilha está apta para a inseminação. Com as bezerras, elas estavam parindo com quase 3 anos. Uma média de leite, de 10 a 15 litros por novilha. Hoje, as nossas novilhas estão parindo com 2 anos, 2 anos e 2 meses, o máximo que elas estão indo. Estou ganhando uma cria por novilha, com a lactação de entre 25 e 30 litros dia as novilhas. As vacas, a média das vacas era 9 litros dia. Hoje, a média das minhas vacas é 23 litros por dia. O trabalho dos técnicos da EMATER e IAPAR, junto aos agricultores familiares, aplicando a metodologia das redes de referência, vem proporcionando uma maior sustentabilidade dentro das atividades produtivas. Uma das perguntas, que eu nunca me esqueço, quando a Simone chegou aqui, ela pediu assim, Arlete, qual é a produção média do teu rebanho? Eu falei, Simone, eu não sei. porque a gente não tem comido suficiente e não tem como eu te dizer. Como hoje, eu consigo dizer qual é a média das minhas vacas, mas 6 anos atrás, eu não soube responder essa pergunta para a Simone. Tá aí, né, meus amigos? Vocês viram aí um trabalho interessante da extensão rural, da pesquisa, junto com o agricultor, mostrando que é possível tornar uma pequena propriedade produtiva e sustentável. Olha, a irrigação, todo mundo sabe, você que é agricultor sabe muito bem, é importante e algumas vezes até indispensável no meio rural. E o sistema de irrigação também... O Paraná é composta, na maioria, por pequenas propriedades rurais. Possui um bom potencial de recursos hídricos. Como aproveitar este potencial através de tecnologias acessíveis ao agricultor familiar? Este foi o moto do dia de campo realizado pelo Instituto Emater. A campo, na prática, os produtores visitaram duas propriedades que utilizam diferentes sistemas de irrigação. O dia de campo que está sendo realizado aqui no município do Itapejara do Oeste tem como tema central o aumento do potencial produtivo das lavouras. Hoje, está sendo demonstrado aqui as novas máquinas, equipamentos e as novas tecnologias disponíveis para os produtores rurais. A primeira propriedade visitada com a irrigação para pastagens com o sistema convencional de irrigação. Ele molha essa área, uma área de dois hectares, ele molha em quatro partes. Projetos de irrigação mal elaborados e a necessidade de produzir com mais segurança levaram os técnicos a capacitarem os produtores. A gente começou a observar que muitos sistemas de irrigação as empresas que estavam vendendo os equipamentos para os produtores não estavam tendo um trabalho de fazer um projeto bem dimensionado. Acabavam vendendo um equipamento para o produtor que muitas vezes ele ia usar um certo tempo e aquilo não ia servir mais para ele e ia acabar se tornando um investimento ocioso dentro da propriedade. Então a gente começou a atuar mais junto a essas empresas orientando até mesmo eles para se ter uns projetos bem dimensionados e que pudesse dar um retorno para o produtor e que não não ficassem um equipamento ocioso com o tempo depois de ele ter instalado e acabar sendo um investimento que o produtor paga caro e não dá um retorno financeiro. Vai abrir uma válvula lá no campo e aí facilita que o sistema funcione de forma automática sem que o produtor precise ir até na lavoura. Na segunda visita foi demonstrado o funcionamento do sistema de irrigação automatizado. alguns cuidados na elaboração de um projeto de irrigação levar em consideração o melhor aproveitamento dos recursos hídricos um bom dimensionamento da capacidade de uso dos equipamentos e principalmente atender as necessidades de cada cultura. O produtor precisa ficar esperto em algumas coisas existe o pessoal que vende bomba e cano e existe empresas que vendem sistemas de irrigação onde existe toda uma tecnologia utilizada feito um projeto a partir de dados da propriedade através de medições com GPS você vai tirar a desnível distância e através daí você consegue elaborar um projeto bem dimensionado uma coisa já que ele vai estar utilizando uma ferramenta que às vezes vai ficar 20, 30 anos na propriedade então que seja um projeto bem elaborado que seja tecnicamente correto Participante do dia de campo o produtor Valdir de Ávila gostou do que viu Foi bom foi bom porque a gente nunca viu irrigação desse tipo e eu estou com vontade de colocar e para mim já foi uma escola para mim Tem o desconto na energia que usa no período noturno que baixa também o custo operacional do sistema diminuindo ainda mais o custo de produção no caso da atividade leiteira ou até mesmo nas outras atividades que é usada a irrigação